Leo, filho de Marília Mendonça, aparece sorridente ao lado de Murilo Uff. Leo, filho de Marília Mendonça, fez mais uma aparição ao lado do pai, o cantor sertanejo Murilo Uff. Sorridente, o bebê fez gracinhas para a câmera. Segundo a avó, Ruth Moreira, ele ainda não entende a morte da mãe, que completou duas semanas nesta sexta-feira, 19. Murilo Uff voltou a encantar os seguidores ao aparecer junto de Leo, filho que teve com Marília Mendonça, cuja morte completou duas semanas ontem. O pequeno, que chamou atenção nas redes sociais pela semelhança com a mãe, sorri e faz gracinhas para a câmera ao lado do pai e vídeo publicado nesta sexta-feira, 19. Leo, que terá a guarda compartilhada entre o cantor e a avó, Ruth Moreira, tem sido visto com frequência com o pai. Em vídeo publicado publicado na última terça-feira, 16, por Murilo, o pequeno se diverte com o cantor, abraça o genitor, elogiado por Marília durante culto após reconciliação, e ainda dá água na boca dele. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva... Amém. 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 Amém.